Joga não Por maldade, falta de vontade ou distração É que tudo de fato acaba e eu sei é difícil aceitar Condena não Cada um sabe o peso da vida que o tempo coloca em sua mão Ninguém entra na alma do outro por mais que se preste atenção A beleza aparece no amor que a gente esconde ou quer mostrar Esquece não Que no palco da vida talvez trocaremos os papéis Sempre estamos sujeitos ao tempo do êxito ou do revés Que um dedo apontado de nada vai agentar Machuca não Que esse tanto que dói é o suficiente e não queira aumentar O silêncio na hora precisa é o melhor que a gente pode dar E tem sol Atrás do temporal Tem sol Atrás do temporal Deixa assim Lembra que o desejo de todos é ser feliz e melhor Acharemos um jeito e a leveza no peito há de voltar O amor de verdade liberta é maior e nos cura o final Segue então Segue então Haverá no futuro o momento que a gente olha pra trás E veremos que as dores de ontem não tiram nossa paz Viver é mais do que sonhar 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 E aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah